A Vêncio da Silva, Tinantolo, Tobadet, Iha Capela Becari, desde segunda-feira, há muito com a família Tamba Síria, Nihela Faten, Getan Estragos, Impacto Rússia Raimono. Iha Capela Idanei, Iha Mosh Labaric, Bessicruanolo, Rússia Tinan, Ida, Totinan Lima. Mas o Rincalan Sirabelet Toba, Iha Cursão, Nebea Oferece, Rússia Organização Internacional. Equipas de Emen, Tumba Faten Evacuação, Rude Observa Condição Vítima Síria Nian, no qual Iha Mosh, o responsável Iha Faten Ne. Ouvintes no telespetadores em Emenian, agora da Ucau Iha Faten Evacuação Metiáut, Iha Lós Capela Santa Margarida Maria Alacoque. Iha Nessang Iha Faten Evacuação Idanei, família Barac, inclui Labaric Barac, mas que evacua ma Iha Faten Idanei. Há caraca tem instituição na família Nebea Maka, no Labaric Iko Ansira, que é Faten Idanei, Itabadadalia, diretamente, o coordenador Faten Evacuação Idanei, senhor Armando Correia da Siba. Iha Nessang Iha Faten Evacuação Idanei, e eu, não têm pacificado em Emei Stuagração Idanei e eles melles – o coordenador Fatenjadi em Emei autre quanto Septem línea – em Ereiben Minas e Abadadalia Rebecca after team, em E forskwalk Vegardine um 4ele neighbour que cruizou da Sérpreme – em E την teensão Idanei, e ele tem backup. A total de 15,3, 6, 5, 5, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 149, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Onde a partir doia? Onde está oito? Onde estamos? Onde a partir do governo, o caso da cooperação, o socialmente racial, o nosso país, nossa cidade civil, Então, a gente é um trabalho, inclusive as colegas malais, que também tem no apoio para a pessoa. Hasta que a gente tem que ser mais saudável? A gente tem que ser mais saudável, mais a gente tem que ser mais saudável. A gente tem que se o trabalho, a gente tem que ser mais saudável, a gente tem que ter mais saudável. e desde que quando a gente não se tornou muito bem, já se tornou muito bem. Nós temos que fazer uma proteção civil, e que não se tornou muito bem, para que todos os seus apoiados não se tornou. Eu também descreve a minha ouvintes e telespectadores, que a gente não se tornou muito bem, a gente não se tornou muito bem, a gente não se tornou muito bem, a gente não se tornou muito bem. Em primeiro lugar, eu acho que a gente se sente triste, mas se você quer dizer que não é uma família que é uma família que é uma família que é um homem que é uma família que é uma família. O que acontece é que 30 famílias estão no risco perigoso para matar. E eles estão em residencia para a vela. Além de que eles estão no primeiro, eles estão aqui agora, eles estão aqui na família, eles estão aqui, eles estão aqui na família. Ou até agora eles estão aqui na família. Eles estão aqui na família. Então eu estou aqui agora, eles estão aqui na família. Então vamos aqui.